Olá, hoje em dia da gente falar de terceira idade, de uma mente ativa e a convidada natural de Novo Hamburgo, filha do Seusuf e da Dona Avalia, é graduada em psicologia, mestre em diversidade cultural e inclusão social, com ênfase em envelhecimento bem sucedido e qualidade de vida. Esposa do Nicolau, atua como neuropsicóloga no NAP, aqui em Novo Hamburgo, e em Porto Alegre. Tem experiência em grupo de treino cognitivo, também como psicóloga clínica, com experiência em extra-palestras, na elaboração e na realização de cursos de extensão. Mãe do Santiago e da Paulina, é idealizadora e fundadora do Ativamente. Hoje teremos uma conversa de peso com Daniela Henkel Blaut. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela, para essa conversa de peso. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, sempre é um prazer poder falar por esse tema, e muito relevante aí na vida da gente, no geral. Chama um doutora mesmo, um psicólogo, pode chamar? É, eu acho que é melhor para psicóloga, porque não, dispensa-se o doutor por não ter a condição até do doutorado. Começando pelo final, então, você está no radar o doutorado. É, tem algumas vontades, eu acho que instiga, onde a gente trabalha com a área da saúde, eu acho que a gente trabalha com essa condição de novas pesquisas, né, Rodrigo? A gente precisa estar um pouquinho em alerta, né? E se vai, né, criando alguns vínculos e aí alguns convites e o vontade de fazer, né? Mas no momento está no stand-by, mas sempre teve a vontade, e não sei como eu vou adequar isso no futuro, mas de fazer um doutorado, sim. Mas doutora, quando você não é doutora, não é certo de falar, então eu acho que não, é pela via onde a gente vai estudando. Tá bem, então, doutora. Daniela, como é que foi esse gosto pela psicologia? O que te levou a essa escolha profissional? Então, eu acho que pensar em pessoas e seres humanos é muito instigante, né? Esse gosto, ele vem, assim, de muitos anos e uma busca pelo lado humano, né? Eu sempre me envolvi com muitas coisas e bem jovenzinha, que eu diria, né? Agora, meu, alto dos meus 40, a gente já diz. Então, me envolvei muito com a Liga Feminina de Combate ao Câncer e, depois, vendo sempre o lado não muito social, eu queria mais a assistencial. Então, por aí, o Hospital Regina abria a possibilidade da gente ser bem jovem. Então, eu poderia ir lá, então, via via dos prontuários, pacientes que têm possibilidade de medicação ou não. Então, aquele momento, assim, me despertou. Eu estava bem no magistério, no Santa Catarina, né? Formando o primeiro momento, assim, de ensino médio. E eu me envolvi bastante dentro dessa área. Mas aquilo era muito incipiente, ainda era muito jovem, né? De poder buscar. E daí, depois, foi de uma escolha profissional. E a psicologia veio numa proporção, a graduação e, depois, se envolvendo em projetos de extensão, onde a Fevali nos dá muita possibilidade disso. E, realmente, assim, não me vejo sem essa busca interna. Acho que a gente internaliza, né? E o amor, o amor de poder lidar. E com pessoas. Para mim, é o meu maior, meu maior busca, assim. Eu acho que a palavra é desafio, né? De poder lidar com as diversas formas, onde a minha via, hoje, profissional, ela lida com várias facetas, né? E eu consigo entender, assim, que onde há um ser humano com uma busca, a gente vai juntos. E poder, realmente, dar essa saúde. E hoje, muito, né? Que a gente sabe, a prevenção. A prevenção está muito linkada. Não somente, hoje, na parte biológica, né? De fazer um exame de sangue, que sabe, os clínicos buscam. Mas, hoje, tem alguns biodemarcadores, que a gente chama, pela via da prevenção da saúde mental, né? Cada vez mais vai ser possível prever com muita antecipação. Olha, as novas pesquisas estão em uma grande ascendência, né? Voltando agora do RAIN, né? Que a gente chama carinhosamente esse congresso, que foi agora em Brasília. E a gente teve a oportunidade de estar, assim, vendo muita velocidade. A ciência está aí, a tecnologia aliançada com o conhecimento. Então, isso é muito interessante, que ela nos traz isso. Cada vez mais, ela vai estar numa grande proporção, assim, de prever numa questão, né? De poder entender um pouco desses demarcadores. Tanto da depressão, ansiedade em si, quanto vamos levar para as diversas patologias muito focadas na condição de geriatria, demências, né? E das diversas questões. Então, tem situações com progressão, mas hoje dá para segurar um pouquinho, que a gente chama... Hoje, clinicando no NAP, aqui em Novo Hamburgo, aqui na Federico Link, nosso parceiro da Vale TV. Aliás, a gente está acostumado a te ver na telinha, nas quintas-feiras à noite. E em Porto Alegre, também. Há quanto tempo a terceira idade vem sendo o teu principal cliente, né? Vem sendo as pessoas que mais buscam a tua orientação. Não é só o que tu trabalhas, evidentemente, né? É, isso que eu ia trazer. Mas vem sendo uma demanda natural, assim. E quando te conheci, logo, a Lini me disse, olha, ela tem um lindo trabalho com a terceira idade. Onde a gente sabe que está presente a depressão ainda numa intensidade maior, falta de perspectivas no momento em que a casa vai ficando vazia, em que a atividade profissional decai ou termina, se encerra, se esgota, e a gente não é treinado para parar de trabalhar, a gente é treinado para trabalhar. Esse novo olhar aí, né? A gente não é treinado para ser feliz, para ganhar dinheiro. Então, falta de dinheiro, também vem os problemas, a ansiedade aumenta, a depressão vem junto. Mas a gente não fala só dessas causas da vida da gente. A gente também está falando aí, e também é muito objeto de estudo enquanto neurocientista, especificamente dos problemas do corpo da gente, né? Do envelhecimento e da longevidade que a gente está atingindo. É, é que hoje a longevidade, eu acho que a gente parte de um princípio dados, né? Dados de IBGE, onde é dados, onde a gente vai ter nas próximas décadas, com a certeza, né? Sermos uma sociedade mais longeva. Então, dentro disso, quando tu diz desde quando te inicia, né? Onde, pela minha formação, tive uma condição mais de extensão pela via da parte de pesquisa. Então, eu hoje trabalho com uma faceta, só não com as crianças, onde eu tenho colegas excelentes e profissionais muito bons, onde a gente faz busca de encaminhamentos, mas com adulto, ao envelhecer, é a minha área, né? Onde eu trabalho com idades também mais iniciais. Mas a minha parte mais pesquisa, né? Nesse olhar mais pesquisador, sim, eu fico mais centrada. Eu acho que é por isso que algumas coisas vêm a nuance, né? De trazer. E o que eu acho muito interessante é poder buscar essa ciência do interim, do marco do desenvolvimento, tanto nas vias emocionais, né? Onde tu citou várias situações de vida, síndrome vazio, a condição de ansiedade, o trabalhar, parar de trabalhar. Tem esse tempo, não tem esse tempo. Estamos numa sociedade diferenciada. Há um formato diferente. Há um formato, porque os dados estatísticos dão uma mudança, onde as pessoas, aos 60, elas estão plenas. Estão plenas. Vou buscar uma nova formação? Eu vou poder fazer tal situação? Ou vou me envolver em projetos? E o meu corpo está acompanhando. Então, quebra, eu acho, que essa condição de por que parar. E eu acho que é dentro desse contexto. Quando socialmente, culturalmente, a pessoa vem se construindo e tem que ser aquilo, mas eu tenho vontade demais, e aí que se pega as armadilhas, né? Eu tenho que parar, mas eu não tenho vontade. Eu não precisaria, mas socialmente as questões não são próprias. E aí vai tendo, sim, um adoecimento. Porque parar tem a ideia da finitude também, né? Se eu parar, eu morro. Isso, isso é. E tem o clássico, assim, onde a gente diz os homens e as mulheres, a diferença de cada um. Então, dentro desse contexto, eu sempre penso como uma via profissional, né? Se eu entender esses inícios, meios e fins num contexto, né? É muito mais fácil entender esse paciente, essa condição ou essa patologia, porque a gente sabe por aquela queixa, e eu acho que o que eu vejo, assim, os profissionais e os grandes professores que eu tenho e tive, assim, é essa escuta clínica. Nós temos que estar mais aguçados, porque aquela pessoa está imersa, tanto a um sofrimento ou uma condição de não conseguir sair, e é por isso que está nos procurando, né? Então, eu acho que essa seriedade de poder dar esse suporte e possibilidade, mas que ele, essa pessoa, tenha essa capacidade, é muito lindo de ver essa transformação. Então, é o que realmente me move como profissional, de buscar essa busca daquele indivíduo trazer as suas questões e estão ali, né? Desde o primeiro, às vezes, o momento que chega, a gente já vê que tem muitas coisas boas e lindas de poder, e poder seguir a frente, seguir o seu percurso. É, ajudar a envelhecer de uma forma mais saudável? Com certeza. Hoje, a gente usa um termo muito interessante, envelhecimento bem sucedido, né? E um contexto de qualidade de vida, até, tem várias escalas, são utilizadas, mas qualidade de vida, o que que é, né? É poder buscar na sua limitação, na sua busca, tanto hoje financeira, a gente sabe que a via capital é muito complexa, e, ao mesmo tempo, num contexto que eu posso, que eu sou capaz ainda de fazer e posso me inserir. Isso tem superação, isso tem uma quebra, um enfrentamento, e é muito interessante, e tem muita coisa boa para fazer, ativar essa mente para não envelhecer, num formato onde nada pode, onde tem certos tabus, possibilidades, e outra coisa, às vezes não vê nenhuma possibilidade à sua frente. e elas são infinitas, né? A gente pode, assim, nas diversas formas, fazer muitas coisas e muito saudável. E eu sempre diria uma coisa importantíssima, é compartilhar. Compartilhar a vida, por que não, né? E a gente vê, então, acho que aí que sai um pouquinho a origem do ativamente, é o incluso, a sociedade mais vertical do que horizontal. Antes tinha um vizinho, faltava alguma coisa, a gente pegava e pedia emprestado, né? Aliás, a condição mais solidária, hoje a gente vive mais em apartamentos, uma coisa mais enrigidecida, e automaticamente a gente começa a ficar mais só, né? Então, vamos partilhar em outras formas, estar inserida em outras. As redes sociais ajudam para essa partilha? Ajudam, e eu acho que isso é uma coisa... Elas são reais? Aí que é uma questão, é como você vai usar, né? Eu acho que essa é a forma, hoje, dessa faceta, né? A gente vê das crianças, os adolescentes, as várias formas, mas onde se diz que ela ajuda, mas eu acho que é o formato. Isso não pode ser só um atributo. Ele pode ser um link, uma ponte, ou saber uma informação, ou descobrir que tem grupos e situações, hoje, né? Telefones. Eu acho que a informação circula ali. E é uma informação certa, fidedigna, né? Que esse é o cuidado também de tudo. Ela pode aproximar, sim, as pessoas auxiliando, mas a necessidade do contato é necessária, porque nós somos seres humanos, a gente precisa, né? Desde que nascemos, eu sempre digo, tinha alguém, né? Ou biologicamente, ou a condição da maternagem, mãe, pai, família, para olhar, amparar. Então, por que isso a gente não faz ao longo da vida, né? E é muito bom, é muito bom e mexe com a autoestima, né? Somos seres sociais. É verdade, muito sociais. Vamos falar de demência, vamos falar de Alzheimer, vamos falar de ativamente. Na volta do intervalo, hoje, numa conversa de peso com a psicóloga Daniela Blount. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a psicóloga, a neuropsicóloga Daniela Henkel Blount. E eu provocava ela, quando fomos para o intervalo, sobre demência, sobre Alzheimer, e aí o nascimento desse grupo ativamente. Nem todo mundo vai ter Alzheimer, mas os longevos terão demência? É uma pergunta que a ciência se faz constantemente, assim, Rodrigo. É muito incipiente, assim, a demência em si, ela é um contexto mais abrangente, né? A doença de Alzheimer é outra questão, né? Mas muito depende, e essa é a forma, eu acho que é o que as pessoas têm que olhar para a sua vida, né? E poder fazer o que eu faço hoje para essa condição onde a comunicação, através do conhecimento, está dada. Hoje a gente tem que cuidar só onde se acessar, né? Em questões mais corretas, informações adequadas, mas onde a gente sabe que tem alguns atributos, e um deles é o estilo de vida, que compreende quase mais de 90, 95% dos indivíduos, da forma que você leva. Aqui a gente vai naquele marco bem geriátrico, né? Onde a questão da alimentação, com a condição de atividade física, e mais os atributos onde você se envolver, numa condição também mentalmente saudável, e também o seu estilo de como você vai levar a sua vida. Dentro disso, é essas diretrizes que você vai dando esse marco no desenvolvimento humano, né? Que eu diria. Então, depende muito, sim, da forma que você vai levar o seu envelhecimento. Porque a condição mais inclusa, e onde se depara com uma questão mais importante, onde nós vivemos numa sociedade mais estressante, individualista, competitiva, então, se pensarmos a nível até de trabalho, hoje, pessoas que têm as suas empresas, têm seus trabalhos, independente de idades mais avançadas, essa questão do adoecimento e até a depressão em si, hoje tem um termo muito citado e bem estudado, é pseudodemência. É uma lateral onde pode ser um vilão que vai ir para uma outra forma, né? Que não só mais a depressão, que é acometida toda aquela apatia, condição de tristeza, né? E que acomete aquele indivíduo ficar realmente muito com questões importantes, mas a depressão, ela pode ser maltratada e ela pode se tornar, sim, para um futuro, idades bem avançadas, uma demência e fica um mix, né? Se diz uma mescla. E aí a condição é mais complexa, tanto para a parte clínica, médica, geriatra, neurologista e psiquiatras, onde o trabalho é um retrabalho. Então, o que eu acho muito interessante hoje, essas novas gerações vindo, até podendo auxiliar os seus pais, que é onde a gente também trabalha com a condição da BRAS, mas também poder ficar em alerta, porque hoje é tratável. A condição é possível, tanto de fármacos, né? E no seu médico, onde tem a sua confiança, uma pessoa que trata-se tanto com a sua família, ou conhecer novos médicos, podendo buscar uma área e ao mesmo tempo uma psicoterapia, uma condição de poder lidar, o treino de memória, a condição de treinos, né? Que hoje é possível também ser essa mente ativa. Então, hoje é um alerta, é poder olhar para tudo isso, porque não é que todos vão envelhecer e vão ter demência. Não é assim, porque conheço pessoas da nossa região, fantásticas, assim, de idades bem avançadas, que ainda estão no coral, estão servindo na pastoral, são ativas, são casadas. Ontem nós falávamos do seu Alceu Feijó, 93 anos lá, trabalhando todo dia no Jornal NH, por exemplo. Uma pessoa que eu posso trazer, carinhosamente, eu tenho um afeto muito grande, é a Helena Belo, ela é uma cantora no teatro ali, no coral da Fivale, superativa, então ela tem seus 90 anos, e essa é a condição, por que parar e parar por quê? Essa é a busca, então tenha 90 anos, não tem nenhuma condição de patologia. E isso que eu acho que é muito interessante, não existe um olhar para frente, como eu acho que a gente tinha umas gerações bem passadas, ah, quando ter tal idade, vai ter que parar, fazer trabalhos muito mais, né, caseiros, e não, se tu pode... Porque a nossa vovó arrastava chinelinha, às vezes, aos 50 anos. É, isso aí, eu queria dizer isso, usar uns saiões, né, hoje até a moda está diferente, a gente vê o estilo, eu acho que ser o que você quer ser, com coerência, tendo postura, buscando as suas coisas, mas podendo se permitir. A permissão, eu sempre digo, a cartinha verde que a gente precisa, às vezes, né, se permitir a buscar o que você quer para a sua vida. E aí, olhar para ela com mais propriedade, é, isso, isso, não estou auxiliada, não estou conseguindo. Então, às vezes, é buscar pela família, comunicar o que sente, né. A comunicação é a base de tudo, para mim é tudo, né, é comunicar as emoções, poder dizer, né, para o outro, e aí, às vezes, as coisas se tornam muito mais fáceis, porque a interpretação do mundo, às vezes, é muito diferente do que tu pensa. Então, isso distorce, e leva, muitas vezes, e a gente vê hoje na parte, na sociedade, às vezes, um adoecimento, e isso nos preocupa, como profissionais da saúde, esse adoecimento, onde as pessoas acabam, parece, não vendo. E aí, gera a gama de estresse oxidativo, né, que sabe bem, que a gente lida a lei, que aí vai para a gama de, por que que tanto câncer hoje, outras doenças em si, a cardio também. Então, tem muitas coisas que levam uma gama de patologias, e que muitas vezes é anterior a isso, a elevação de adrenalina, a condição do efeito do cortisol, né, que traz esse indivíduo, e aí a gente sabe que tem várias proteínas a nível, quando falava de demência, essas proteínas, mais oxidantes, que vão a nível cerebral, e aí vão para a via do Parkinson, para a via de esclerose múltipla, ou usar a imunicíc, que é a prevalência maior das demências, e tem as outras diversas. Então, é um alerta, vamos olhar para isso. Eu nem comecei ainda a entrar nos eixos para fazer atividade física, e também tem que fazer também exercício mental, é isso? Ah, exercício mental é muito importante, que essa é a nossa área cognitiva. 40 anos, 30 anos, eu tenho visto, e eu tenho sofrido isso muitas vezes, de às vezes esquecer alguma coisa, de estar na ponta da língua e fugir, de um nome, de olhar para a pessoa e não recordar da onde. Sim. Isso pode significar alguma coisa mais grave, ou é só o fruto do estresse que a gente está inserido? É pelas idades, né, Rodrigo? A gente entende que é o excesso de informação. Eu sempre pego ou um pendrive, ou um computador. Ele tem uma capacidade de memória, não tem? Nós temos uma capacidade de memória e seletiva. A gente, na metade do que vem, parte virtual, o que tu lê, o que tu aprende, ainda em sala de aula, buscando coisas, a gente tem que ser seletivo, porque dar conta de tudo é impossível. Nós somos humanos, nós somos robôs, né? Então, é o excesso e a carga. Mas o que nós temos que cuidar, e eu aliançar, que é onde eu vejo um pouquinho mais isso dentro das avaliações neuropsicológicas, é a atenção. É a atenção que a gente gera dentro do que você precisa. Por exemplo, aqui com o teu atributo na televisão, tu precisa ter lugares, focos, onde tu tem que dar uma sequência e a organização e planejamento. Então, o excesso é poder nos olhar para isso. Então, essa ponta da língua faz parte, de repente, tu te virou, está em outra sala, veio a palavra. Então, assim, não é nenhum traço de demência. Demência é quando a gente olhar esse copo e não saber o que fazer com ele. É um outro formato, é uma outra área das cognições, onde perde a condição do significado, enfim. Mas, então, assim, hoje, essas idades onde a gente vê muitos adolescentes, não, desliga tudo para estudar. Não, eu consigo dar conta, estudo com o iPhone, já faço isso, já estou passando mensagem e vai para a prova, assim. Fazem, mas hoje nós, na neuropsicologia, a gente se questiona um nível de qualidade, que se fazia um pouquinho no passado. Então, hoje é cuidar um pouco desse excesso de várias informações, porque a gente acaba mesmo confundindo as nossas cognições. Me fala desse Ativamente, que grupo lindo e que trabalho maravilhoso vocês estão realizando aqui na nossa região. Ativamente é uma paixão, assim, né? Volto depois da minha formação de São Paulo, assim, né? Terminando a neuropsicologia, toda aquela vida lá com a doutora Eliane Mioto, uma grande profissional, e doutor Ricardo Nitrine, que é um marco, assim, da geriatria no Brasil. E com tudo isso que se pensa, né? Plugada, onde existem patologias, existem marcos como a gente pode avaliar. Só que, e aí? Vem um questionamento. Mesmo assim, voltando daquele momento, daqueles dois anos inteirinho, né? De curso, eu me deparo com pessoas maravilhosas aqui na nossa região, que é a Patrícia Scossi, né? Grande profissional, produtora, busca também fomentar isso na nossa região, e de várias facetas, né? Onde ela trilha a sua carreira. E a Cristine Fuertes, né? Que também busca ser uma jornalista ativa e buscando as questões. Encontramos também daí com os vários parceiros, né? Doutor João Senher, com a parte da geriatria, bem na parte da geriatria, onde também segue buscando, estudando, fazendo. A Joana Senher também, que também é uma psicóloga, também busca também esse olhar. O Martin Henkel também, né? Que busca essa questão. Que esteve conosco falando aqui recentemente. Olha só. Então, é essas parcerias, mas onde, num programa onde a Cristine fazia, então, parte, né? Num momento, nós três, eu, Patrícia e Cris, né? Fomos lá e eu, na minha inquietude, elas com as questões dela e criamos esse, essa possibilidade de ver. E o que é isso? É trazer esse outro olhar que antes falávamos. As pessoas podem se aproximar. As pessoas podem se ativar cantando, pintando, bordando, modo de dizer, né? Mas onde a gente busca essa parte, tanto cultural e também de palestras e trazendo uma informação mais precisa, né? Onde a gente vai pensar nessa condição de que as pessoas podem ter mais do que hoje, né? E então, a gente só é um agente, né? Condutor de algumas coisas que a gente vai buscando, não somente nessa região, querendo ultrapassar um pouquinho as fronteiras, pensando em Porto Alegre também, buscando situações e por que não mais, né? Estava no Congresso agora em Brasília. A Cris estava junto lá, né? É, então assim, a Cris estava lá, assim, nos acompanhando e buscando esse lado de saúde, né? E a saúde está aí, a longevidade está aí e não independe da idade, né? Nós queremos que busque as pessoas estarem inseridas. E o ativamente é esse significado, é ativar a sua mente sempre. Não tem tempo, não tem parada. É que nem aquele documentário que a gente passou em um dos nossos eventos, envelhecência, envelhecer com qualidade não independe, mas depende do seu limite, depende da sua postura, senão tu adoece fazendo algo contrário. E ao contrário, também é mente ativa. Esta mente, ela precisa estar ativada na via bem neuronal, assim, os neurônios, né? Nós precisamos ter áreas que circulam no nosso cérebro, onde a gente tem vários lobos, onde eles são, cada um necessários nas nossas cognições, que isso é a saúde de fato mental, onde previne de uma via, não de prevenção em si, mas de estar ativo, pensando, estudando, uma nova língua, uma nova possibilidade, entrando em coral, entrando em grupos, voluntariado, eu acho que isso nos dá uma dimensão tão boa, né? Ou seja, continuar trabalhando na sua capacidade. Só tem uma coisa melhor do que ver alguém com mais de 90 anos, chamados longevos, né? É ver ele bem. É verdade. De corpo e mente. E dá uma sensação de possibilidade, né? Eu me enxergo nele. Não sei como eu vou chegar lá, mas eu adoraria. E isso nos faz querer caminhar para isso. E uma das coisas bacanas é poder compartilhar com eles. Eu tenho maior paixão, assim, porque é muito bom, porque é vida pulsando, né? Adorei conversar contigo. Eu que agradeço. Foi um lindo trabalho na cidade. Muito obrigada. Hoje, numa conversa de peso com a neuropsicóloga Daniela Henkel Blaut. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Obrigada.